Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um, meu, seu, nosso, tá friozinho aí. Nossa, tá mesmo. Mas aqui tá quente, olha como tá fofo. E vai ficar mais. Vai ficar muito mais, não vai? Porque hoje o programa tá bom. Hoje tá quente. Ai, o Lion tá de pullover, que graça, eu adoro. Mas a gente tem que fazer assim pra você, uma salva de palmas. É. Porque você tem material exclusivo hoje. Verdade. Você tá investigadora, você tem áudios. Verdade. Áudios exclusivos sobre o bafão da semana. Ela vai se contar já já, mas eu já te digo que hoje temos convidada no Fofoca aí, Maíra Char, que é minha amiga querida, ex-apresentadora do vídeo show, atriz, influenciadora. Tá aqui pra falar sobre seu atual momento de vida, que susto foi aquele que ela deu na gente na semana passada e também quero saber se ela vai pra Fazenda ou não, que tu tá achando que vai rolar convites. Mas também, Tutu, já que a gente tá falando de Fazenda, tem informação sobre isso lá embaixo. Ah, ô, fofoca aí! E vocês pensaram que ele não ia voltar? Ele voltou o meu chapéu da Fazendola. Não tem Marcos Mignon, mas vai ter chapéu da Fazendola sim, gente. Porque assim, vamos continuar falando aí os interesses da Record por alguns famosos para o elenco da Fazenda 13. Será que você tá nele, tia? Ai, acho que não, viu, Heitor? Será? Acho que no máximo eles vão me chamar pra ir pro sítio, viu, Heitor? Bom, mas como disse o querido Pepito, a polêmica continua e temos exclusividade. Sim, em áudio exclusivo aqui pro nosso querido Fofoca aí, o querido Eduardo Polastrelli diz o que pensa sobre Eduardo Costa, além de outros detalhes. Ei, Lion, que coisa, né? E o namoro agora é oficial, viu? Já, já saiba qual é o atual status da vida amorosa do jogador Neymar. Olha, Leão Lobo pôs as puguinhas pra trabalhar! Que coisa! Bora! Vamos falar disso agora, gente. Já vamos começar com o bafão do dia, né? Verdade. Porque tia, a história do Eduardo Costa, lá em Alegre, não tá nada feliz. Ela anda meio triste. Não tá mesmo, hein? Não termina nunca. Costa, o cantor, versus Eduardo Polastrelli, o engenheiro, o marido. Sim, temos mais desdobramentos sobre o caso, turma. Sim, não, não, não é fofoca antiga, não. Pode chamar a turma pra vir assistir, que aqui é exclusivo, é coisa nova, turma. Sim, vamos dar uma recapitulada, né? Vocês sabem que o Eduardo Polastrelli é o marido da Mariana Polastrelli, como nós falamos no começo da semana, né? Ela teria deixado o marido pra viver um amor com o Eduardo Costa, o cantor. Sim, teria deixado os filhos, teria deixado o marido, né? Segundo o próprio Eduardo Polastrelli, o marido, né? Inclusive um bebê de nove meses. Inclusive o bebê de nove meses que ela teria deixado na casa da mãe, que ele, né? O Eduardo, o marido, disse que sabia que ela ia pra casa da mãe. E ontem a gente noticiou que ele ia entrar com o divórcio. Isso, que ele ia entrar com o divórcio. Segundo ela, ela diz, depois vou detalhar melhor, que eles já estavam assim meio que divorciados, assim, de palavra, porque o casamento estava muito frio, né? Já o Eduardo fala que não, que ele tem provas, que comprovam, inclusive, que não, que eles estavam vivendo em matrimônio. Bom, mas o que vale a pena dizer é o seguinte, turma. A Mariana, deixa eu achar aqui, que é... Só enquanto você procura aí. Isso, fala, fala, ela me ajuda. Não, a prova de que eles estavam em matrimônio, né? Que tinha um bebê de nove meses, né? É verdade. Vamos chegar nessa parte também, Laio, porque, segundo ela, esse bebê, digamos que foi, assim, um acaso da vida, né? Que não teria por que acontecer, porque era... Justamente, não foi planejado, mas assim... Mas aconteceu, mas aconteceu, verdade. Então ainda estava tendo relações com o ex, então não é exatamente uma separação. Verdade. E tem gente que, casada, tem bebês não planejados, tem surpresa. Sim, com certeza, é. Olha, mas todo o embrólio, turma, vem... Olha, é uma avalanche de informações. A primeira que eu tenho pra trazer pra vocês, que quem trouxe a verdade foi o querido Léo Dias, lá do Metrópolis, foi o seguinte, turma, a influenciadora, a Mariana, mandou fotos para o marido, pelo WhatsApp, mandou fotos dela com o Eduardo Costa para o próprio marido. E olha, o que me chamou a atenção é que ela disse o seguinte ainda, depois de mandar, olha, são esses retratos. Ela diz assim para Eduardo, o marido, é bom que você saiba que agora eu tenho um homem que vai calar a boca de todos. Como se não bastasse? Ela mandou, peraí, ela saiu de casa. Isso. Diz que precisava de tempo, aí foi pra casa do boy famoso. Isso, dá pra BH. Ficou todo mundo sem saber pra onde ela foi. Isso. Aí, na madrugada de sábado, ela teve o tempo livre do boy famoso. Isso mesmo. E mandou pro marido fotos dela com o boy. Estas aí, estes retratos. Com a legenda, como eu acabei de dizer, é bom que você saiba que agora tem o homem que vai calar a boca de todos. Agora, o que me chama a atenção também é que fora ela ter mandado as fotos para o Eduardo, o marido. Muito passado. O Eduardo, o marido, o Eduardo Polastrelli, infelizmente perdeu o pai no dia seguinte. Nossa. Ela mandou as fotos no dia 19 de madrugada, no dia 20, infelizmente, o pai do Eduardo Polastrelli veio a falecer. E já devia estar doente, então. Já devia estar doente. E ela, será que ela sabia que o sogro estava doente? Que o moço estava passando por esse momento. É muito maldade de mandar foto. Vamos classificá-lo como o outro. É muita maldade de mandar foto com o outro. E como é que o Eduardo Costa pode tapar a boca de todo mundo? Como ele pode tapar a boca de todo mundo? É, eu fiquei pensando. Ah, ele pode tapar a boca de todo mundo dando dinheiro, né? Ou até o cantando bem alto, né? Não sei. Já a Mariana falou também com o Léo Dias, ela disse o seguinte, ela falou, Ele quer me destruir, não aceita a separação. Eu até marquei aqui algumas coisinhas pra contar pra vocês, pra vocês verem a história em si do lado dela. Ela diz o seguinte, ele criou toda essa história da cabeça dele, não aceita que me perdeu. Aconteceram sucessões de coisas que eu decidi pedir o divórcio. O casamento não ia bem, a gente vivia de aparência. O que me segurava eram os meus filhos, a minha família, mas acabei ficando separada por três meses. Depois voltei por causa dos filhos, da família, mas não gostava mais dele. Segundo ela, foi aí que o terceiro filho aconteceu, como nós estávamos dizendo. Foi nesta volta que ela disse, oito anos fazendo a cabelinha. Mas, no tio, o normal não é acabar a relação pra depois começar outra? É, porque ela não atropelou alguma coisa aí? O processo, né? É, atropelou o processo. Eu acho que ela deu uma atropelada no processo. Uma parte boa é que agora a gente sabe o que ela tem a dizer. Porque ficava o Eduardo Costa dizendo, somos amigos, a gente quase ficou... Ela botou na boca de Deus que Deus ia dizer. Isso, verdade. Agora a gente ouve ela. Agora, a história dela não bate com a história que o marido conta. É verdade. Nem com a que o Eduardo conta. O Eduardo Costa conta. Ninguém está entrando em consenso nessa história. É verdade. A única coisa que a gente sabe é que, em tese, houve infidelidade. Porque o marido publicou lá aquele story dizendo que ficou amolando o chifre. Palavras dele, não o nosso. Olha lá. Olha, você vê aí na tela, a gente está mostrando o que ele respondeu. Pra que você está me enviando isso? Essa foi sua escolha? A minha foi essa. Aí ele mostra a família dele com os três filhos. Bonito também dizer a resposta. Achei bonita essa resposta. É, eu não sei. Não à toa o irmão dela defendeu ele, né? Dizendo que ele era meu pai e tudo mais. Eu não sei. Eu não quero tomar partido porque a gente não sabe, né? É. Eu não quero ser leviana, enfim. Mas esse moço parece sensato em algumas coisas que ele coloca. E a gente vai saber já já porque esse moço falou com a gente com exclusividade. E a gente tem histórias dele. Mas aí, o que mais, tia? Bom, ela disse que oito anos ela fez a tabelinha e foi por isso que ela engravidou, porque ela errou sem querer a tabelinha. Ela falou que vivia o casamento somente pelas crianças. Bom, olha, são várias histórias que chamam muito a atenção, né? Já ela falou... Mas pra fazer um bebê não é só olhar a tabelinha, né? É, precisa, né? Precisa comparecer, né? Comparecer, precisa, né? Então, por isso que é esquisito, né? É, sim. Eram, estavam separados peronomútil, vamos dizer assim. É, deixa eu ver. Mas aí, o que mais saiu de notícia, tia? Aí, a notícia maior que ela disse também pro querido Léo Dias é que o Eduardo Costa incentivava assim ela voltar pro ex. Quer dizer, Eduardo Costa não queria nada. Ele não queria problema. Ele não quer problema. Ele tava querendo. Não, volta pro ex, melhor. Tá dando muito trabalho essa história. Ah, como é? Já tiveram aquele... Como é? Quase ficamos... É. Ficamos... Ficou... Nem ficamos direito. Ficaram quase direito. É, quase direito. É, nem ficamos direito. É, já vem com esse biótono. Vamos seguir essa história. Vamos saber a opinião do Tutu? Vamos. Porque, Tutuzinho, a gente já fez uma fofoca muito longa aqui. Eu tô muito curioso pra saber o que é que você tá achando disso. Eu ainda acho que o Eduardo Polastrelli, ele tá falando muita coisa. E aí eu fico perguntando aqui na minha cabeça, me questionando, realmente se ele não tá, assim, aumentando a história. O que aconteceu, aconteceu. Teve uma traição. Porém, a impressão que eu tenho é que ele tá se aproveitando um pouco mais da situação do que devia. Entendi. Tenho essa leitura. A impressão que eu tenho é que você foi na mesma loja de departamento que eu, porque a nossa camisa e as nossas camisas são muito parecidas. Tem isso também. Tem isso também. Além dessa impressão, eu vou te dizer o seguinte, a gente vai já já saber se ele tá falando de mais ou de menos, porque a gente tem quatro áudios exclusivos dele pra gente comentar aqui. E aí, depois que a gente vê esses áudios, a gente tem também entrevista com a Ira Sharkin, que já tá chegando no nosso estúdio. Tá uma gata, atriz, apresentadora, mãe, influenciadora e gata. Essa mulher pode tudo. Então, Tutu, vamos dar um recado antes? É, porque a gente tem bastante fofoca, né? E vamos direto com o bafão, porque Eduardo Polastrelli, o marido, traído, em tese aí, né, pelo Eduardo Costa e sua esposa, mandou um áudio exclusivo pra gente no fofoca aí. A gente já precisa, antes de mais nada, dar um beijo enorme na Paulinha Kraut, que conseguiu esses áudios pra gente, jornalistona. Parabéns, Paulinha Kraut, um beijo pra você, anjo. Então, tia, tá pronta? Eu tô. Tá pronto, Leão? Tô prontíssimo. Então, vamos ver o que é que ele tem a dizer sobre essa história da traição. Então, o que eu tô autorizado a dizer é o seguinte, que, infelizmente, ela tem propagado algumas mentiras aí, mas eu não posso impedi-la de fazer isso, porque ela tá no direito dela de se manifestar. Essa questão aí, que ela tem jogado muito sobre, ah, eu saí de casa separada, ah, eu já saí de casa divorciada, ah, eu tava três meses separado. Isso é mentira. Isso é mentira. Meus filhos são prova disso, meus vizinhos são prova disso, a minha cidade é prova disso. Até mesmo seguidores dela é prova disso, porque ela direto tava fazendo live e me mostrando, fazendo as coisas pra ela aqui, fazendo as coisas com ela, e ela sempre me elogiando, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Só que, é, agora ela se viu numa situação complicada, porque eu dei a, eu dei não, né, eu entrei com o pedido de divórcio e ela assustou, porque ela viu que no meu pedido de divórcio estava a guarda dos meus filhos. Ou seja, a imagem de mãe dela ficou um pouco prejudicada, ficou bem desfocada diante de tudo isso, porque ela tá longe dos filhos maiores desde o dia 7, né, então eu acho que isso tá pegando um pouco na reputação e ela quer agora, a todo custo, virar o jogo e aparecer com as crianças em algum vídeo, em alguma live que ela fizer, pra tentar limpar isso. Então, eu não tenho, eu não tenho como deixar os meus filhos ficarem expostos mais à live dela e ler as coisas que estão escrevendo sobre ela lá. Então, dá pra entender porque ele foi ter aquela audiência ontem de conciliação com ela, porque ele quer a guarda dos filhos, não quer expor os filhos. Pode falar uma coisa que eu tive a impressão que eu tive agora, até pelo tom de voz dele, tudo, acho que tudo isso informa a gente. Tem mais coisa nessa história. Tem? Eu acho que tem coisa por trás. Será? Eu acho. Será que, sei lá, ele vai pleitar a pensão, já que ele tá desempregado, e ela que tava trabalhando, fazendo as lives. Exatamente, eu acho que tem. Pode ter algo assim. É, e não, e aconteceram coisas nessa relação que eu acho também que justificam o que tá acontecendo agora, eu acho. A voz dele tá muito serena, né? É, muito firme, muito recolhido. Mas ele também tá falando sobre o assunto direto, né? É. Chegou a hora que a gente fica mais sereno quando a gente fala, dizer, fala assim. Verdade, né? Tem isso, já tá falando tanto. Nossa, é porque a história, eu acho que pra ele, né, lógico, né, é tão absurda tudo isso, né? Porque ela, segundo ela, ela disse que nunca foi a um show do Eduardo Costa, que foi convidada pra fazer um clipe, que ele era só um amigo. Então, e aí, ao mesmo tempo, ela diz, diz ela que mostrava pro Eduardo marido, os retratos dela com o Eduardo Costa. Então, né? Então tá, vamos ouvir mais um áudio, aí a gente já vai em seguida com o Tutu pra saber a opinião dele, que eu tô curioso pra saber a opinião do Tutu sobre essa voz firme. Vamos ouvir mais um áudio. Então, eu quero deixar também aqui, relatado pra vocês, que eu não impedi ela dia nenhum de ver os filhos. Os filhos estão em casa, os filhos estão aqui pra hora que ela quiser chegar e visitar, só que ela não quer visitar, ela quer guarda agora. Porque senão vai ficar feio diante de tudo isso que tá acontecendo. Eu falei com ela no final de semana passada que ela poderia ver os meninos, ela não veio. Já falei essa semana que ela pode vir qualquer dia, ela não veio. Ela quer que eu leve os meninos a ela. Eu não posso fazer isso, porque agora é uma visitação, uma visitação. Ela tem que vir até onde tá as crianças. E até então ela só tá dificultando tudo. Porque enquanto ela achar que as coisas funcionam do jeito dela, ela vai continuar dificultando e vai só piorando a situação. É, gente, né, ele tá muito bem orientado. Isso mesmo, ele tá cercado legalmente, né, por... Tutu, você concorda ou discorda do Léo quanto à voz dele? Concordo plenamente. Ele tá falando de uma forma tão tranquila, né? Sem estresse, tá sereno, tá de boa. Engraçado que no primeiro áudio, eu volto a dizer, eu acho muito curioso. Porque ele fala que ela tá colocando os filhos, assim, deixando eles totalmente expostos e tudo mais. Mas ele também tá fazendo isso. Então, assim, é uma coisa pra ele e pra ela, né, que vale isso com relação aos filhos. Não é só dela essa parte responsável, dele também. Faz sentido. A gente tem mais dois áudios, a gente vai ouvi-los agora. E já já tem Maíra Char, quem aqui no programa já sentou no estúdio. Tá linda, tá gata. E ela vai ter que comentar essa história com a gente também. Já presta atenção nesses áudios, Maíra. Vamos pro terceiro áudio? Bora. Então, partiu mais um áudio exclusivo da gente com o Eduardo Polastrelli, o marido da Mariana Polastrelli, que teria saído de casa pra ficar com o Eduardo Costa. Vamos ver. Deixando bem claro pra vocês que o meu processo é o abandono de lá, porque ela deixou aqui as duas crianças, levou o mais novo, deixou o mais novo com a mãe uma semana, não me disse onde ela iria, onde ela estava, porque até então eu era casado com ela, ela tinha que me dar satisfação de onde estava e ela não queria dar. Eu fui lá, ela já havia chegado da viagem que ela fez e ela já estava com o meu filho mais novo e pediu que ficasse mais um dia com ele pra eu poder pegá-lo e trazer até os irmãos. Então, foi o que eu fiz. Ela chegou numa segunda-feira, pegou, passou a terça, na quarta de manhã, eu peguei o Theo nas mãos dela, tá? Eu não tomei o Theo de ninguém e trouxe pra Alegre, pra residência onde nós moramos. Então, assim, a partir desse momento eu acionei a justiça, questão do que todo o ocorrido, da vergonha, do constrangimento que estamos passando aqui na cidade, no Estado e no Brasil todo. Então, assim, eu quero ser justo com os meus filhos de não deixar eles passarem mais esse tipo de vergonha. Todas as manifestações que eu tenho feito aqui é tentando defender a mim e preservando eles, mostrando realmente quem ela é e que ela não tem condições de criar essas crianças diante de tudo isso que ela tem passado, porque ela é uma pessoa que precisa de tratamento. Ela não é uma pessoa que hoje tem um consciente que fala assim, ah, agora sou normal, tá tudo certo depois de tudo que eu fiz, não é assim. Olha, ele fala uma coisa forte aí, pelo tratamento. Sabe o que me passou agora? Que ele fez assim, fez o morto pra poder pegar o coveiro, sabe assim? Entendi. É, mas isso se você sabe falar isso. É, existe se ter regressão. Porque, quer dizer, ele já tava sentindo, né? Isso que me passa. E ele falou assim, eu vou deixá-la, ela ir, quando ela for, eu vou dar o... Pode ser. Mas quando ela foi, ela foi debochada também. Porque mandar foto com o cara que você tá ficando pro marido, eu achei... É absurdo. Eu acho que eles se provocavam. É, pode ser. A impressão que eu tenho. Uma dinâmica de casal, faz sentido. Agora, Tutu, eu concordo com você, porque ele fala que ele tá protegendo os filhos, mas, na verdade, ele tá expondo e, assim, desmontando a imagem da mãe pra essas crianças. Boa. E isso não é legal. Então, é uma briga de casal que tá sobrando pra essas crianças. E pode sobrar, porque elas podem sofrer bullying no colégio, né? E tudo mais. Já estão sofrendo, né? Pintre, relatamos aqui o mais velho. Vamos pro quarto áudio? E aí, a gente dá nossas opiniões gerais e, em seguida, chama a Maíra. Legal. Que já tá aqui no estúdio. Vamos pro quarto áudio. Outra coisa que eu quero deixar bem claro pra vocês também é o seguinte. Eu não tenho nada contra o senhor Eduardo Costa, né? Eu sou aquele tipo de pessoa, o seguinte, quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu não quero ter qualquer tipo de problema com uma pessoa, eu não vou me relacionar com ela, eu não vou ter qualquer tipo de contato com ela. Então, ela teve oportunidade de evitar isso e não evitou. Então, a culpa é dela. A culpa não é dele. Eita. Eita, oia. Tenho minhas dúvidas, mas tudo bem também. É o pirão dele. Tirou o Eduardo Costa da... Tirou da reta também porque ele não é doido, né, gente? Vamos combinar? Ele não é bobo. Cabeça de homem aí, né? Cabeça de homem. Ah, ele tá na dele. Achei machista. Achei machista, confesso. E outra, vai brincar com o Eduardo Costa, que é rico? É. Tem um monte de advogado que pode ir atrás dele? Acho que não. Chama de senhor. Faz sentido isso, Tutu, não faz? Ele chama de senhor, gente. Senhor Eduardo Costa. Aí, chama de senhor? Ele fala o senhor Eduardo Costa. Aí tem duplo sentido. Eu acho muito esquisito. Pode ser uma reverência, mas pode ser uma ironia. Pode ser uma ironia. Ah, eu acho que é mais reverência, viu? Eu acho. Mas olha, achei áudios bem importantes da gente se ouvir. Com certeza. Pra entender melhor essa história. Exclusivos nossos, hein? Exclusivos nossos, graças a Paulinha Krauch. A gente vai ficar muito de olho nessa história. A gente vai seguir com ela durante os próximos dias, até ver uma resolução de fato, mas a gente precisa parar com ela agora, porque a gente vai receber Maíra Charkin. Tô tão feliz. Você tá? Sabe por quê? Eu fico chateada de ser a única mulher linda desse programa. Então eu gosto quando vê alguma mulher linda também. Você não acha que é concorrência? Tá, nós divide o lugar da lindeza, eu e ela. Então tá na hora da gente ver outra mulher linda, porque Maíra Charkin está no fofoca aí. Seja muito bem-vinda, Maíra Charkin. Cadê a mulher linda? Linda, linda, linda. É você a mulher linda. Gente, que prazer, que prazer. Ai, posso agarrar vocês? Não pode, né? Não pode, porque é a pandemia. Mas nós queria tanto, amiga. Muito, muito. Saudade, Fefito, Leão Lobo, ó. Não vou falar quantos anos, né, Leão Lobo? Dança, dança, dança. Os carnavais, titia. Amor. Meu amor, querida. Maíra, Tutu tá lá aí na redação também, pronto pra fazer pergunta. Tutu, Maíra. Pode mandar, tô aqui na cadeira elétrica, é isso ou não? É isso. Não, a gente vai perguntar. Sem choque. A gente já vai perguntar sem choque. Ah, para não falar isso, o povo acredita. Ó, a gente já vai começar te perguntando direto. Maíra, que susto é esse que você deu na gente? Você foi fazer vídeo chorando, dizendo que tava... Eu precisando de trabalho, que tava com conta atrasada, e a gente ficou assim, meu Deus, não, Maíra, pelo amor de Deus, me conta o que que tá acontecendo. Mas tá tudo resolvido, né? Já tá tudo bem. A chorada é linda, olha aí. Ai, eu sei chorando é linda. Gente, ficou horrorosa. Olha ela, que linda. Você vê a pessoa já chora, né? Ela já tem uma cara. Olha, olha, parece que fez até preenchimento labiar do jogo. É, até quem tá da novela traz isso pra gente, entendeu? Você chora e tem que ter uma coisa assim de você segurar assim, sabe? A lágrima vai na pontinha. Mas sério, eu lembro, eu lembro, eu fazia curso, eu lembro da ceninha de Paula, gente. Eu fazia curso de interpretação pra TV. E na época, né, a gente chorava assim, né? Fazia aquele... E ela falava, não, 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 você tem que segurar aqui, não pode mexer a musculatura pra chorar. Ó, assista a cena de Vera Ficha. Ela falava, pega a Vera Ficha, fica ali assistindo Vera Ficha chorando e vê se ela mexe alguma coisa. E foi daí, né? Se eu faço isso, eu espirro. Aí você leva pra vida, você leva pro Instagram, você leva... Se eu faço isso, eu espirro. Mas que susto foi esse que você deu na gente, Simaíra? Gente, susto eu levei, né? Porque assim, o que acontece? Eu tenho ali, gente, todos os dias, minhas mãezinhas do Instagram, né? Minhas amigas de sofá, que eu chamo. E todos os dias eu faço um tipo de desabafo, a gente bate papo, fala da vida, fala de cocô, de xixi de criança, fala tudo. E eu esqueço que o meu sofá de casa é o Instagram. E aí, de vez em quando, de vez em nunca, acontece esse vazamento. Foi o que aconteceu. Eu não imaginava que acontecesse isso. E se a mãe, gente, não puder surtar de vez em quando, o que mais poderei fazer nessa vida? E foi isso que aconteceu, gente. Um surto que mistura várias coisas, né? A gente não é uma coisa que acontece, a gente não é uma novela. A gente não é, não, foi um erro da vida que aconteceu. Não, a gente é um conjunto de coisas. A gente é altos e baixos, a gente é coloridos, a gente é nuances. E aí foi, foi acumulando isso, aquilo, juntando. E aí, num bate-papo com as minhas amigas de sofá, acabou acontecendo. Foi o desabafo de um momento. E aí, uma semana, pandemia... Que nem nós, Heitor. Somos três aqui, então, né? Somos três, então. Bate aqui, vamos chorar juntos. Vamos juntos. A gente jora, a gente ri. Ao mesmo tempo. E a gente precisa dizer que, com pandemia, muitas pessoas ficaram sem trabalho. A gente falou de Sueli Franco, a gente falou do Marcos Oliveira Obeysola, a gente falou de vários atores. Mas o sem emprego não foi na pandemia. Ah, foi antes? O caso não foi esse. Na verdade, ficar fora dos palcos é uma coisa que veio pra mim com a maternidade. Entendi. Com a maternidade, eu fiquei com essa abstinência mesmo. Foram três anos que eu fiquei fora mesmo, longe das artes, que foi algo que me escolheu antes mesmo de eu nascer. Aí faz falta, porque a gente ama. E eu tenho mesmo essa abstinência de estar levando alegria, levando personagens, vidas, contar histórias mesmo pro público. E bateu, bateu mesmo. Mas claro, eu tô com trabalho. E é diferente da maioria dos brasileiros, fora da curva mesmo. A pandemia foi um período muito bom pra mim financeiramente, tá? Acho que isso que ficou um pouco... Acho que vocês não entenderam muito. Mas em algo fora do que eu considero, assim, um alimento pra minha alma. Algo que eu nasci mesmo pra fazer. Mas claro, a gente faz várias coisas. A gente nasce pra fazer várias coisas, né? Tudo é habilidade. Mas aquilo que alimenta mesmo a minha alma é algo que eu tô com abstinência, mas eu tô em falta. Mas eu comecei a empreender, eu faço outras coisas. E na pandemia, sim, eu fiquei bem financeiramente. Só que a gente faz escolhas erradas no passado, tudo. E tem, sim, as chamadas dívidas, os buracos que a gente vai deixar. Quem não tem? Os boletos. E olha, eu acho que a falta, quem tá sentindo, somos nós. Porque eu falei aqui, quero repetir agora na sua frente. Você é uma atriz que tem um tempo de comédia que poucos atores têm. Que não é uma coisa que você compra na farmácia, que você aprende com a sininha de Paula. E de drama também. Você tem isso. E de drama também. Vamos lembrar um dos trabalhos dela? A Maíra foi uma delegata em Babilônia. Você lembra disso, Tutu? Teixe preso. Eu lembro. Eu lembro dessa novela. Era uma novela com um grande elenco, né? É, Gilberto Braga, que você falou da Multinego. Amor, Fernanda Multinego. Exato. Eu fiz teste pra esse papel, eu só perdi porque eu era grisaia. É verdade, você lembra? Pequenudo. E agora eu que tô. Maíra, você gostava de fazer novela? Eu gosto. É o que você preferia de fazer? Amor, eu gosto de estar atuando. Eu gosto de estar com um nome diferente, com uma história diferente pra contar. Porque a gente tem vários momentos seus aqui. Aí a gente vai relembrar alguns antes de continuar essa entrevista. Tem um outro momento que a gente separou aí, que é você no vídeo show. Você também, além de atriz de novela, foi ser apresentadora. Como é que foi esse período? Que é algo, que foi algo diferente, né? De ser eu mesma, né? Ser Maíra ali, é diferente, é uma experiência que foi nova, apesar que a gente é a gente a vida inteira, né? Eu sou Maíra há muito tempo. Mas, profissionalmente, de não estar interpretando o personagem, apesar de você estar ali contando histórias também, foi algo novo e algo que trouxe à tona a comunicação que sempre existiu em mim. E abriu esse leque, de verdade, sabe? Me deu, me trouxe essa vontade, aumentou mais essa vontade de contar mais histórias, histórias minhas, histórias, né? Dos outros e de cada vez mais trazer informações, entretenimento, humor pras pessoas. Ficou um gostinho de quero mais com o vídeo show? Ai, meu amor, sempre. Sempre, sempre, né? Ô, Maíra, quando você diz dos personagens, eu sei que você, que eu conheci essa turma até através do meu sobrinho, Guilherme Uzena, que era uma turma que a gente até comentou aqui, que era um melhor que o outro, né? Que era a turma do 10 Necessários, né? Que era você, Paulinho Serra, Mia Mello, Tata Werner, o Rodrigo Capeller, o Marcelo Marrom, né? Teve ali algum personagem que você fez, que você se recorda, que você fala assim, Nossa, esse é o meu carro-chefe? Se a turma chamar pra ir pra uma casa de estandarte, você vai lá e faz? Tem alguma coisa assim? Para! Não responde agora. A gente tem um recado pra dar, mas antes eu tenho que se dizer que... Eu brinquei de João Clever aqui, vocês gostaram? Adorei. Para, 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 para. E eu fiquei... Ó, não, eu tenho um recado pra dar pra dizer que já já a Tutu tem Nomes da Fazenda e a gente tem um vídeo de uma apresentadora da Globo abandonando o estúdio e brigando com a produção. Verdade. Fiz que até que a Maíra comente ele. Vagou então? Vagou? É. Vazou e vagou. Vagou. A Maíra já tá de olho, a gente vai mostrar isso pra ela, de repente ela já manda esse currículo aí. Mas antes a tia tem um recado pra dar. Pergunta pra Maíra. Ah, é. Não foi? Porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela tem, eu lembro lá do Desk, eles faziam várias coisas, não eram personagens assim, né? Nossa, a gente fazia, não, a gente fazia um espetáculo que era uma miscelânea. É. É, na época ainda tava meio nascendo um stand-up e era mistura de personagem com stand-up, não tinha aquela coisa de caracterização de figurinos assim rebuscado, mas era uma coisa que misturava paródia. E você, Tata Werneck, minha Melo, pioneiras. A Tata não era do Desnecessários, mas depois a gente fez o Desimproviso, aí começamos a fazer aquele jogo de improviso, aí a Tata entrou. Então a gente fazia, eu tinha um quadro, cada um tinha um quadro específico, assim. Eu tinha um quadro que eu fazia, ela era uma cantora que se dizia plagiada por todas as cantoras famosas. E aí eu fazia, mostrava quem foram todas as cantoras que plagiaram ela. Então ela ia mostrando e aí ela ia fazendo as imitações, falando não, que tipo, quem copiou ela. Então tinha a Rosana, então ela... Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz, me levam além. Perto das lendas, longe do... E tinha a neta de Francisco, a neta de Francisco. Ah, quem? 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 O Anessa. O Anessa? O Anessa. Boa, obrigada. Agradeço a Deus. Esse amor triste, sei. Vanessa assiste a gente, Vanessa e Camila Camargo. Vanessa, não, Vanessa cantei com ela, Samu, Vanessa... Marira. Fizemos um dueto. Shakira, assim, foi uma cantora que... Faz um pouquinho, Shakira, antes do Tutu te perguntar, vai. Shakira. Shakira, sei que não vai entrar, tudo o que foi, não repetirá. Não dá nada, canta bem. A gente no espanhol, tia. Ano, vai, Tutu. Já que ela está cantando, quero perguntar como assim você quase foi uma ruge, gente. Menino, foi, não foi. Participou do Popstar, meu bem. Foi semifinalista do Popstar, quase que entrou no ruge. Eu já fui quase em muitas coisas, já fui quase rica, já fui quase... Já fui quase... Menino, fui. Fui, eu fiquei entre as 20 finalistas. Então? Lá do Popstar. Foi legal a participação do Popstar? Você guarda com carinho essa recordação do Popstar? Ai, meu Deus, olha isso na tela. O nome nem... O sobrenome era outro, hein? É, era meu nome de nascença, né? Que não é... O Charquen é nome artístico. É. Aí foi quando você recebeu o telefone? Nossa, menina, esse... Esse... Não, vocês não estão entendendo. Esse reality... É, foi... Era isso mesmo. Telefone fixo ainda na época. Pô, meu pai. Esse era assim. Você, tipo, recebia... Ô, passou! Aí já tinha teste na mesma hora. Você nem comemorava. Dava nem tempo de comemorar. Já tinha a nova fase. Era uma tensão louca. Uma coisa louca. E saiu um monte de gente. Majoristiano participou. Tem uma galera que participou. Nossa, muita gente. A Helga. A Helga Nemetic também. Foi lá que eu conheci a Helga, minha amiga até hoje. Maravilhosa. Agora, Maíra, você tem tempo de vídeo show. E você... Então tá muito afiada com o mundo das celebridades. Tá na hora de você fazer fofoca com a gente. Porque vazou um vídeo. Agora, pô, colê um lobo, você prepara. Lê o outro? Fazer um vídeo agora, pô. Não, não. De outra pessoa. Mas olha só. A Cristiane Pelagio estava ao vivo na Globo News. E teve que ir pro intervalo. Porque teve um problema técnico. O vídeo desse intervalo, exibido em abril, tá? Esse programa daí. Isso aconteceu em abril. Só agora veio à tona. Abril de 2020, hein? Exatamente. Veio à tona agora. A Cristiane, já te adianto, pediu desculpas à equipe. A Globo já disse que ela se desculpou, mas esse vídeo vazou agora. E eu queria que vocês vissem como é que foi isso. Pra gente ter uma opinião sobre isso. Roda o VT. Gente, é só aumentar o áudio. É só aumentar. Só aumentar. Ah, aumentar o áudio. Dá pra fazer isso? Porque eu tô em voo cego. Se na boa, se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio. Eu só volto pro estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum. Áudio nenhum. Eu tô em voo cego total. Ninguém fala nada comigo no ponto. Não tem áudio nenhum. Não tem condição, gente. Pô, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Não dá. Não tem condição, gente. Tá cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar. Sem brincadeira. Sabe? Achei que ontem fosse o ápice. Não. Eu vou continuar sem áudio. É isso mesmo? Alguém pode me dizer, eu vou sair daqui. Eu só volto quando tiver áudio, tá? Pode botar calhau, botar o que for. Não vou ficar aqui, não, pagando mico, não. Chega. Não, não tem áudio. Não tem como fazer um jornal em voo cego. Sem áudio, sem retorno de áudio. Alguém tá tentando consertar isso? Vocês viram, gente, se ela ficou estressada? Sabe que é pior que se tá sem áudio, ninguém responde, né? É, é, é. Ela tá até hoje esperando essa resposta. Uma pessoa não fala ali, gente. A sorte é que ela perdeu o áudio, mas não perdeu o emprego, né? Mas um estagiário perdeu, senhor. Não, e alguém perdeu, né? É, alguém perdeu. Agora, é interessante a gente observar, porque a gente sempre pensa assim, ah, mas a Globo não tem nessas coisas, né? É a Globo e tal, né? E aí você vê que o áudio falha em qualquer lugar, né? A Maíra fez até uma carinha de... Ela que já foi lá do Cojac várias vezes. Trabalhando no Cojac, né? Olha, a Cristiane pediu desculpas. Ela não saiu da Globo. Não tava impossível trabalhar lá, tanto que ela continua trabalhando até hoje. É uma excelente profissional. A gente se admira e adora. Todo mundo tem seus dias de estresse, mas acho também que a gente tem que repensar quando acontece essas horas, assim, porque não dá pra tratar as pessoas desse jeito. É esquisito. Já viu muita gente dando crise de estrelismo, Maíra? Não. Nunca vi, assim. Assim, já vi, assim, de vazada a gente ver... Ou na internet, ou ver... Mas de ver ao vivo, nunca vi, não. Claro, o Cojac, não. Nunca vi, não. Você gostava de andar naqueles carrinhos do Cojac? Eu já vi. Ah, eu já vi. Mas não é ataque de estrelismo, não. Assim, eu vi uma vez, quando eu dançava no Faustão, né? Eu vi do balé do Faustão. Não sei se vocês sabem. Mas eu vi uma vez o Lula Santos foi cantar no Faustão. Lembra que todo o programa do Faustão, no final, tinha a atração musical, que encerrava o programa e tinha letreiro musical. Ah, meu Deus. Hoje é dia do vazamento. Ah, você não é! E aí, subia letreiro, né? O letreiro final com o cantor cantando. Os programas geralmente terminavam assim. E aí, o Lula Santos estava lá cantando. E aí, quando começou a subir o letreiro, ele falou, para, para! Ele falou, que falta de respeito. E o Faustão saiu, o Faustão saía. O cantor ficava cantando e o Faustão já saía para ir embora para o camarim. Ele, Faustão, volta aqui, volta aqui. O Faustão voltou para o palco. E aí, o Lula Santos falou, que eu estou aqui cantando e você virou as costas, está indo embora. E você ainda jogou letreiro. Você vai ficar aqui até o final da música. Não quero letreiro, eu vou cantar até o final, porque eu estou aqui fazendo um show musical. E isso, a gente estava lá no palco dançando. Isso foi ao vivo? E aí, todo mundo, tipo, rolou, salva de palmas. Rola, aê! Queima bom, né, Léo? É, rola aquele climão, aquele silêncio. E vocês continuaram dançando? Não, a gente fugiu. Mentira. Não, a gente ficou ali, não. Continuamos dançando. Era ao vivo, Baíra? Ao vivo. Oi, como é que faz para voltar tudo, né? Era ao vivo. Agora, vamos saber como é que faz para acertar? Porque a gente tem que ir para o nosso quiz. A gente quer saber se, Maíra, achar quem acerta. Roda a vinheta. Qual foi a primeira novela da Cristiana Oliveira? Explode o coração, Cananga do Japão ou Pantanal? Palpite. Pantanal, eu acho. Vai, Maíra. Ah, é para eu? É. Pantanal, eu acho. Pantanal, né? É? Será que foi? Você se deu? Essa é a pegadinha. Eu sei porque eu conheci a Cristiana nessa novela. É? Então tá bom. Então foi Cananga. Eu sei porque eu tive um namorado japonês. Vamos descobrir o que isso tem a ver com a resposta. Daqui a pouco. E a resposta desse quiz, hein? Qual foi a primeira novela da Cristiana Oliveira? Maíra, achar quem estava querendo mudar, a gente não vai deixar. Ela vai explodir o coração, Cananga do Japão ou Pantanal? Cananga, Cananga. Deixa ela trocar. Ela é convidada. Ela é convidada. Não. Não valeu. Não valeu. Cananga, Cananga, Cananga. Tá bom, vai. Cananga. É Cananga, Léo? É Cananga do Japão. Eu conheci a Cristiana. Eu sabia. A Cristiana estava deitadinha, assim, no cenário. Ela veio dormindo, se cobrindo com a parte lá do cenário. E aí eu cheguei e falei, eu podia te entrevistar? Ela me levou um susto. Deixa eu me arrumar. E foi se arrumar. É como a família até hoje. Ah, que legal. Vamos aproveitar que o Tutu está aqui? Tutu, vamos continuar com a Maíra até onde der. Talvez a gente deixe o Plantão Médico para o Mulheres, porque tem pouca coisa hoje para a gente falar de Plantão Médico. Mas eu queria que você falasse de A Fazenda, porque você tem nomes para a gente. A gente já começa perguntando. Eu já estou na lista? Eu já saí na lista? Se Maíra faria da fazenda? Já não vazou meu nome na lista? A gente pode vazar agora. É exclusivo para nós? Você vai? Você vai, Maíra? Ah, mistério. Será? Vocês saberão, né? Não seria o que eu perguntou, Heitor? Não posso falar, é sigilo de contrato. Ela faz a manchete dela. Ela faz a manchete dela. Ela vai, Heitor. Ela faz. Mas, ó, segundo o jornalista Léo Dias, nós temos aí quatro pessoas que a Record está bem interessada em chamar assim para a Fazenda. Fora a Maíra, né? Fora a Maíra, que essa é a informação nossa mesmo. Agora, do Léo Dias, ele passou alguma lista aqui, ó. Começamos com Jéssica Costa, que é a filha do cantor setanejo Leonardo. Pois é, parece que... Que namorou o Mágico, né? Exato, que participou justamente da Fazenda já, né? Ele participou da Fazenda 10, o Sandro Pedroso. Então, está interessado em chamar ela para a Fazenda. A Record também tem interesse, gente, na Ana Lívia Padilha. Para quem não... Ah, a Minha Fantasma. A própria. Quem é? Ela mesma. Ela participou, gente, de uma novela da Tiquititas, lá da SBT, e ela ficou muito famosa por ser a menina fantasma daquelas pegadinhas do Silvio Santos. Sim. Do elevador. Do elevador. Mas tem conteúdo da menina fantasma, né? Gente, virou uma fantasminha bacanuta. Ela cresceu, não é mesmo? Cresceu, olha aí. Está com o corpo igualzinho mesmo, impressionante. Deus conselho. Está interessado também, gente, numa pessoa que está lá no De Férias com o Ex, dessa nova temporada. É uma pessoa que arruma treta como ninguém. Nossa, Maíra, se você for, faz amizade, minha filha. Que se você arranjar guerra com essa pessoa, você não vai ter sossego. Ele se chama Rico Melquiades. Para quem não conhece, ele realmente está participando do De Férias com o Ex, ela é um influencer. E olha, a treta dele é nível quebrar copo na cabeça da pessoa. Ele joga gelo nos outros, joga drink nos outros, é uma loucura, ele não para. É uma coisa assim, bem a fazenda. E pode, eu quero mandar direto para a terapia. Pode, pode. Mas na fazenda pode também. Pode, pode. Você pode tacar no chão. Você não vai tacar na pessoa, mas no chão. Não, tacar drink na fazenda pode. Pode, qual será o trauma dele? Não, na fazenda só não pode esquartejar. Isso, isso. É, faca, machado, isso não pode. Facada. O trauma dele é fazer VT. É, isso. Cuspir na casa do outro pode também. Tranquilo. Quem eles estão interessados também, gente, é a Ana Carla, que participou do The Circle Brasil. Lembra que na edição do ano passado a gente tinha o JP, o Bombeiro? Sim. Não lembro. Então, o JP era do The Circle e agora a gente tem mais uma opção de The Circle. Também não conheço essas coisas. E agora falando da jornalista Carla Bittencourt, segundo. Jornalista Calinha. Ela disse que a Record tá interessada em chamar Angélica, ex-BBB e ex-Molimite. Gosto. Para participar da Fazenda, hein, gente. Maíra, gostou da lista? Gostei. A Angélica é babado. Você gostou da Angélica. É que eu conheço. É que Maíra, gente, não sei se vocês sabem, ela tem uma criação de ex-BBB, sabe? Você vai na casa dela, volta e meia tem um ex-BBB aparecendo. Eu adoro eles. Você iria pro BBB? O Boninho não te chamou, Ma? Eu adoro, eles comem qualquer coisa, eles conversam sobre tudo. Mas ela não tá respondendo, tá fazendo mistério. Fazendo mistério, Maíra. O Boninho já te chamou pra ir lá? Agora eu vou perguntar aqui. Não, o Boninho, não, pro BBB, não. Não? Nunca chamou, não. Ah, mas Maíra já ganhou o reality show, já ganhou o Salting Booninho. Vocês perceberam a entonação, né? Ó, mas eu já fui chamada pra alguns. A Fazenda já me chamou algumas vezes, posso falar isso. Que mais? Então, que foi? Me chamou pra alguns. Qual? Fazenda. Não, já fui chamada pra Fazenda. Então, qual outro? Nenhum, só Fazenda. Salting Boon. Salting Boon, ela ganhou o Salting Boon, não lembra? Ah, mas não é reality. É. Power Couple já foi chamada por aí? Já sondada. Eu já fui sondada pra vários. Mas chamada, chamada real que eu recusei foi Fazenda. Mas eu já fui sondada pra esse Ilhados. Ah, é? Eu já fui sondada pra Power Couple. Já fui sondada... Pro Fofoca aí. Tá tudo certo. Maíra, a gente quer você no reality show, mas você já faz parte do reality show da nossa vida. Gente, mas vai com filho hoje, é muito. Com filho pequeno, né? Eu não sei como é que conseguem, assim, quando eu vejo que não tem alguma mãe com filho pequeno, não dá. É verdade, né? Gente, agora muito chique foi a gente que teve presença de Maíra Char, quem é o programa hoje. Mas que linda, maravilhosa. Maíra, tá? A gente queria ter mais uma hora pra fazer o programa com você. Nossa, mais três. Queria saber. Tinha game, tinha tudo pra gente falar. Tinha Faustão pra falar com ela. Tinha fala do marido, que ela mostrou ali, mas não fala. Que o boy é bom, né? O palco, o boy salta. É que a gente fala muito, eu tenho muita coisa pra falar e não dá tempo. Tudo bem, mas aí é bom que você tem motivo pra voltar, amiga. Boa. A gente se ama muito. Obrigado. Pode chamar mais vezes, amei. Maravilhoso. Foi tudo. Pra turma de seguir nas redes sociais, como é que é? Ah, é arroba Maíra Char que é em tudo, gente. Me sigam. O Char que é com a letra K. Isso. E CH no início, né? Char que é. Um beijo enorme. Maíra, com a irmã. Beijo. Já se fala. Beijo. Beijo. Me segue lá, garra da amizade, tá? Ai, te bloqueei, desculpa. Ai, então. O Bibi desbloqueia. Tutuzinho foi legal, não foi? Foi maravilhoso. Tutu, você sabe que o meu filho eu chamo de Tutu. Ah, então tu vai ser lisaída, né? Aí quando eu falo Tutu, eu falo... Então Tutuzinho, a gente vai aproveitar e ser despedido de você também e a gente se vê amanhã às duas, né? Isso mesmo. Beijão e tchau, tchau. Um beijo, Maíra. Bora do Rapidez, roda a vinheta. Miss Bumbum diz, era meu sonho ter nariz de mureca. Já o Popô, você prefere ter bem vida real mesmo, né, Miss Bumbum? Que coisa, hein? Minha amiga Beth Zafir diz que foi enganada pelo marido. Ele era mais pobre que eu. A gente torce para que ele tenha compensado em outras áreas, né, Beth? Tiaguinho anuncia show em plena pandemia. Ah, é? Vai ter distribuição de vacina no ingresso? Ai, olha, cada uma, Turma, parece duas. Silvio Santos faz sétima mudança no horário do Vem Pra Cá. Claramente o programa devia mudar de novo, porque tá todo mundo indo pra lá, volta pra cá, é pra lá. Olha, põe a Alice, irmã, faz isso. Ex-BBB Sara comemora aniversário intrancoso. Se antes do BBB ela não tinha pandemia, agora parece que liberou geral mesmo, viu, de vez. Gil do Vigol vira boneco, a gente espera que ele venha fazendo tchac, 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 tchac. Babu aparece usando saia, ficou lindo. Mas cuidado, meu, meu, meu anjo, que nesse frio, às vezes bate assim um vento encanado, a gente menos espelha. Príncipe Harry registra sites e marcas com o nome da nova filha. Esses aí de bobos não tem nada, garante o dindim mesmo. Faustão, estuda novo o nome de seu programa. Ai, a gente já sugere de cara. Ô, louco, meu. É, ô, loucura, 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 é bom também, né? Eló Pinheiro usa mesmo o vestido de seu casamento há 55 anos. Ai, Eló, nem me fale. O meu tá guardado só esperando os candidatos me apresentar. Ô, minha garota de Ipanema, eu quero um garoto de Ipanema. Você não tem nenhum garoto de Ipanema pra me apresentar, não? Tia, vamos acumular sua bomba pra amanhã? Vamos! A gente estourou todo o nosso tempo. Lógico, a bomba de amanhã, eu vou te falar, é uma bombaça, hein? Não perco, é. Tá curioso, Leão? Eu tô curioso, mas tô curioso também pra saber o que tem nesse programa que vem aí agora. Ai, Regina, vou pato, então mata a curiosidade do Leão Lobo. A gente começa com cupim. Opa! Vamos dar os parabéns pra Regiane? Vamos! Regiane, parabéns, maravilhosa! Beijo pra mim, Regina. Eu soube que gravaram um vídeo com todo mundo, menos eu. Eu não tava na hora que gravaram. Mas saiba que, se tivessem me procurado, eu teria gravado ele com milhares de horas de duração. Porque você merece o mundo. E o Leão falou, hoje é o que eu vi. Então, te amo, Regiane Tapias. Um beijo e obrigado por tudo. Você vai ser sempre a mulher que me abriu as portas na TV brasileira. Foi com você que apareceu a primeira vez aqui na Gazeta. Ai, que legal! Linda e saudável, né? Graças a Deus, né? Linda e saudável, exatamente. Ai, como nós, né, Serlina? Como nós, né? É, mais saudáveis do que lindas, né? No nosso caso. Como nós que estamos indo saudáveis e lindos aí pra brincar com você. O Leão volta amanhã, né? É, certo, com o aniversariante de hoje. Beijo, dignidade, já! Muito bom o programa, rei. Diretor já tá mandando passar. Beijo, tchau! Tchau, tchau, tchau! Fique com Deus, tchau! Tchau, tchau, tchau!